Vai com a mamãe Hello galera, nós somos o Quarteto Parada Dura Eu sou a Lohane Fala seu nome, Paulo Eu sou a Ana Paula A Joaquina A de São Bras, informar a hora certa E o Cé, França, o Cé que é? A hora certa é? O Cé, França Meia noite em ponto E oito Galera, nós estamos aqui pra gravar o Olha Minha Banda Vem, gente, vamos gravar Vem, França Vem, França Só falta você Um, dois, três, feito pica A pauta madeira vai ficando Vai ficando A saudade Oi, faltou o C, França Vai lá agora Agora eu vou usar o meu C Não Não Esse é o nosso Seria visto de ambulância Não São exatamente doze horas e oito minutos Estamos agora nos despedindo Da rua para ir dormir Que amanhã nós temos que ir para a rua de novo É, gente, tem que ir para a rua de novo